Pessoal, então, umas palavrinhas sobre esse livro aqui, Leio Certo de Caminhada Socialista, de Gilvão Rocha. Então, Gilvão, ele faleceu há alguns anos, e eu queria falar do que eu achei interessante aqui, que eu não vi nada na internet sobre isso, a participação dele na guerrilha de Dianópolis. Então, ele foi, a foto dele aqui, quando ele faleceu, ele estava no PSOL, ele foi recrutado pelo MRT, que era um braço de ação direta das Ligas Camponesas, do Francisco Julião, por volta de 61 e 62, o próprio MRT decidiu desmobilizar o movimento. Então, só para contar um pouco do que ele fala que foi esse movimento, eu quero voltar a esse tema que eu acho muito interessante, que ele foi descoberto. Ele não conta aqui outras coisas que eu vi em outras fontes, pesquisando em teses. é o seguinte, ele conta que ele, como muito jovem, entusiasta da Revolução Cubana, depois de ver aquele movimento da legalidade, que deu na pós-Tujano, percebeu ali, com outros militantes do trabalhismo, que nós estávamos na iminência de um golpe de Estado, e que era necessário uma resistência na parte militar. Então, eles foram para a Dianópolis, onde então era o Estado de Goiás, hoje é Tocantins. Era uma vila que foi retratada no tronco do Bernardo Ellis, criada na mineração, e foram organizar os roceiros, organizar as ligas camponesas na região. Eles, de início, falaram que era uma companhia de colonização, depois eles tiveram que voltar atrás, porque o povo estava muito desconfiado, vendo eles, que era uma movimentação diferente, alguns deles também importavam armas. Então, depois eles disseram que estavam ali organizando os camponeses, na luta pela terra, e que aquela organização, que é a Liga dos Camponesas, as Ligas Camponesas de Julião, era legal, inclusive Julião, um advogado. Depois de um tempo, houve uma denúncia, quando eles foram receber uma remessa de geladeiras, e o exército chegou totalmente surpresa, e eles tiveram que responder inquéritos policial-militares. Eu soube que o que realmente inquilinou, tem um lance que o Gilvan não conta, eu acho curioso, que eu vi em outra fonte, que eles tinham sido pegos pelo exército, tinham aceitado responder inquéritos policiais-militares, ainda era a democracia liberal, regida pela Constituição de 1946. Então, até aí tudo bem, mas ele conta aqui que o próprio presidente Jango aceitou, com a pressão do lacerdismo, enquadrá-los na Lei de Segurança Nacional, e ele fugiu. Ele não ficou lá em Goiás, voltou para o Ceará. Ele fala que a própria direção, ela tinha dúvidas sobre essa luta armada, era uma direção vacilante. E como era o próprio governo do Jango, a própria direção, para não prejudicá-lo, resolveu dissolver esse movimento. É curioso que ele conta que o movimento surgiu muito por ideia ali, claro, da campanha da legalidade, que mostrou a necessidade de resistir com armas. A campanha da legalidade foi o momento que Jango já não renunciou, Jango era o vice e ia assumir, e o PSD e as forças excepcionais, o exército brasileiro, não queriam aceitar. Aí foi necessário que Brizola ameaçasse ir à Brasília com o terceiro exército, fez uma mobilização ali no Rio Grande do Sul, ele governador na época, o Leonel Brizola, e aí diante disso, o Jango foi empossado, mas mesmo assim, dividindo o poder com o PSB. Ele aceitou uma forma de parlamentarismo, que era um golpe branco. Ele só voltou ao executivo no início de 63, no final de 63. Logo, ele ficou só três meses, né? Então, dentro da conjuntura, ficou evidente que haveria talvez uma guerra civil, ali depois de 61. Esse pessoal, tinha pessoas, o Tarzan de Castro, que é ligado ao governo de Goiás na época, que era do, se não me engano, PTB, percebeu a necessidade de dispositivos militares, de uma reação armada. E o MRP e as ligas concordaram. Mas, numa outra fonte que não, aqui, curiosamente, eu soube que os documentos deles chegaram, que comprovou a participação de Cuba, de Castro, foram documentos que foram enviados através do embaixador cubano para o Peru. Então, no momento que houve a descoberta do foco, eles conseguiram passar os documentos para o embaixador cubano no Rio. O embaixador cubano conversou com o presidente Goulart. O Goulart falou, olha, isso aí não pode realmente cair em mãos da imprensa, vai ser um desastre para mim. E apoiou o embaixador para mandar os documentos para Cuba, primeiro para o Peru. Lá no Peru, o avião caiu, os documentos caíram em mãos da CIA, e foram parar na revista O Cruzeiro, no estado de São Paulo, e houve um estardalhaço muito grande na imprensa falando das guerrilhas, e a chamada no Cruzeiro era Goiás viveram de guerrilhas. E a... tem aqui a matéria no Cruzeiro. E aí, a bancada da Serdice fez um enorme estardalhaço com isso, prejudicando muito o João Goulart. Não é? E aí, interessante aqui, os livros que eles estavam lendo. Eles estavam lendo muito um manual de guerrilha do bairro, que é um... um general mexicano, né? Se não me engano, inspirou a Revolução Mexicana nos anos 10. E aqui, olha os livros que eles estavam lendo. É... Rebelhões da Senzala, Clóvis Moura, não sei se dá para vocês verem. Aqui a matéria no Cruzeiro, né? A matéria no Cruzeiro conseguiu comprovar envolvimento de Cuba no financiamento. Eles estavam lendo um ABC do Comunismo, do Karen, obras do Mao Zedong, creio que ainda não, o livro vermelho, né? Obras Completas, pelo editorial Vitória. Havia algo de Tchego Evara e a segunda declaração de Havana, do Fidel Castro. Muito interessante, né? O material que eles estavam lendo. Então, esse episódio é bem pouco conhecido, que há um trecho aqui da matéria do Beratã de Lemos. O que está sendo enunciado com insistência pelos homens da consciência democrática com uma vasta conspiração com a democracia no Brasil? Já vai um pouco além das simples palavras. Indianópolis, no estado de Goiás, como muitos outros pontos desse nosso território, tem os guerrilheiros que trabalham subjetivamente pela implantação de governo popular revolucionário, moldado à semelhança do regime dos castos e bevaras. É uma conspiração que se arma com as características de uma sublevação rural. O caso de Indianópolis mostra que Serra Maestra está de mudança para o sertão brasileiro. Então, até logo, amigos. Boa, né?